Eu parti assim, todo poderoso Com a mentição e o corpo preparado Fiz o meu papel, fui amarradão Naquela intenção de pegar Tava morrendo de amor naquele dia Meu plano tava muito bom na teoria Hoje eu tô assim, triste e lastimoso De copo na mão, de olhar desnorteado Era só chegar, me deliciar Na preliminar, bem ali no sofá Mas nosso encontro foi um balde de água fria Ela já tinha namorado, eu não sabia Ela não ficou comigo Mas ela é minha tara Se ela quiser eu aceito virar Plano B, plano B, plano B, plano B Que sofrência, eu sei Plano B, plano B, plano B Plano B, que carência, irei Plano B, plano B, plano B Plano B, que sofrência, não dá Plano B, plano B, plano B Que carência de amar Eu parti assim, todo poderoso Com a mente samba e o corpo preparado Fiz o meu papel, fui amarradão Naquela intenção de pegar Tava morrendo de amor naquele dia Meu plano tava muito bom na teoria Hoje eu tô assim, triste, lastimoso De copo na mão, olhar desnorteado Era só chegar, me deliciar Na preliminar, bem ali no sofá Mas nosso encontro foi um balde de água fria Ela já tinha namorado, eu não sabia Ela não ficou comigo Mas ela é minha tá Se ela quiser eu aceito virar Mano, pego, mano, pego, mano, pego, mano, pego, mano, pego, que sofrência Eu sei Mano, pego, mano, pego, mano, pego, mano, pego, que carência Virei Mano, pego, mano, pego, mano, pego, mano, pego, mano, pego, sofrência Não dá Mano, pego, mano, pego, mano, pego, mano, pego, que carência De amar Eu sei Não dá De amar 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 De amar